Por que perseguimos o amor? Ah, como diria Elvis Presley, aquela coisinha maluca chamada de amor. Todos nós queremos isso. Todos nós ansiamos por isso. É uma parte natural do ser humano. Então, por que às vezes parece tão fugaz? Por que às vezes nos ilude? Por que parece tão difícil de conseguir? Por que devemos perseguir o amor? A verdade é que todo o amor de que você precisa, vem de dentro. Não há absolutamente nenhum sentido em perseguir o amor, porque você tem o amor divino, como a verdade de quem você é, no âmago do seu ser. Infelizmente, muitos de nós não nos sentimos amáveis. Nós realmente não nos sentimos dignos de amor? E certamente não nos sentimos totalmente realizados com o amor que temos dentro de nós, porque não estamos ligados, a essa fonte de amor sem limite, e sem fim. Em vez disso, buscamos amor fora de nós mesmos? Amor não é o mesmo que buscar aprovação. O amor nunca foi feito para ser perseguido. Quando perseguimos o amor de outras pessoas, acabamos atraindo pessoas que não combinam conosco, porque buscamos aprovação. E quando buscamos aprovação, frequentemente agimos de uma certa maneira, que pensamos que fará a outra pessoa gostar de nós, ou nos amar. Mas, ao fazer isso, não estamos realmente sendo nós mesmos. Não estamos honrando nossa verdadeira natureza. Em vez disso, estamos encenando um ato que, no final, nos faz muito mais mal do que bem. Acabamos colocando nosso verdadeiro eu de lado, para corresponder às expectativas de outra pessoa, ou o que pensamos, que ela esperaria de nós. Acabamos amando alguém que não ama o nosso verdadeiro eu, porque talvez nem conheça o nosso verdadeiro eu. Então, o que você faz? Você para de perseguir o amor. Você fica muito centrado, em quem você é você escolhe a autoacetação radical em vez da busca de aprovação. Você passa tempo consigo mesmo, fazendo yoga, caminhando na natureza, escrevendo seus pensamentos, esperanças e sonhos em um lindo diário. Você reserva um tempo, para meditar todos os dias, para se conhecer. Você fica íntimo da vasta inteligência inata do seu coração. Você descobre quem você é no nível mais profundo e acaba amando essa pessoa mais, do que qualquer outra pessoa no mundo. Como Rumi um dia disse, sua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e encontrar todas as barreiras dentro, de você que você construiu contra ele. Devemos aprender a amar a nós mesmos, em primeiro lugar. E devemos aprender como acessar todo esse amor sem limites, que é nosso direito de nascença. Existem muitas práticas de yoga e meditação, para abrir o coração que nos permitem entrar em contato com a fonte mais profunda e autêntica do amor divino, que vive dentro de nós. Os ensinamentos espirituais que podemos ler em livros ou online nos oferecem maneiras de acessar nossa natureza divina, nossa fonte de amor incondicional, para nós mesmos, e para os outros. Uma técnica simples, mas poderosa, do amor próprio é olhar no espelho todos os dias, e dizer a si mesma, como você é lindo. Pode parecer bobagem no início, mas com o tempo parecerá natural, e você realmente acreditará que é realmente lindo, por dentro e por fora. Ser gentil conosco, e aceitar todas as partes de quem somos, é essencial para conhecer o amor verdadeiro. Escolher ver o que há de bom em você mesmo sem deixar, que os outros o desanimem, é a chave. Seja eternamente grato. Outra maneira de amar a nós mesmos é ser grato. Parece que a gratidão funciona para quase tudo, incluindo o amor próprio. Quando contamos nossas bênçãos, elas acabam aumentando de maneiras surpreendentes. As muitas bênçãos aparecem cada vez mais em nossa vida. Quando reservamos um tempo para nos sentirmos eternamente gratos por nossas vidas, naturalmente entramos em contato com uma fonte profunda de amor interior. Portanto, reserve um tempo todos os dias, para registrar pelo que você é grato. Incorpore uma declaração que enfoque em como você é maravilhoso. Por exemplo. Estou muito grato por ter tanta compaixão pelos animais. Eu sou muito abençoado por ter uma saúde física, mental, emocional e espiritual tão boa. Escreva essas afirmações em seu diário, e você descobrirá que, um você mais saudável e aceito virá à tona. Conhece a ti mesmo. Todos nós precisamos nos conhecer no nível mais profundo, para amar a nós mesmos. Precisamos saber o que realmente gostamos de fazer, quais são nossos limites, e o que alimenta nossa alma. Só então podemos brilhar com autoconfiança. Só então podemos acessar os desejos do nosso coração. E só então podemos atrair um amor que nos ama pelo que realmente somos. A ioga nos ensina o autoestudo, conhecido como Svadhyaya em sânscrito. Esse autoconhecimento vem principalmente por meio da meditação. Ela nos ensina, como saber quem somos, o que por sua vez nos ensina, como amar a nós mesmos sem condições. Somente quando amamos a nós mesmos, com nossas peculiaridades e tudo, podemos realmente amar os outros, e parar de perseguir o amor. Então, o paradigma muda e o amor, vai aparecer quando você não estiver esperando. Apaixonar-se por si mesmo encerra a perseguição. E isso, meus amigos, é uma coisa muito, muito boa. Gratidão, Namastê. E isso, meus amigos, é uma coisa muito boa. E isso, meus amigos, é uma coisa muito boa. E isso, meus amigos, é uma coisa muito boa.